Sextou, galera! Bora então ligar esse carro Que hoje eu estou de motora Rara as vezes, né? Que acontece isso, porque eu não gosto de dirigir Mas hoje começou mais um vlog aí pra vocês Sua seta tá cheia de coisas Por isso que eu saí correndo de casa Eu sou baixinha, então eu tenho que empurrar aqui pra frente Já pega e deixa seu like aí no vídeo Já se inscreve aí no canal Vocês vão saber o que eu vou fazer hoje, né? Tô indo comprar um presente Porque hoje a noite eu tenho aniversário Que é uma pessoa da família, sabe? Então eu tô indo lá comprar um presente Gente, como é difícil comprar um presente Ah! Mireia! Ai, gente, eu não recordo A pessoa quer dirigir, quer filmar E acaba no meu Deus molito Puta merda Vim aqui numa loja que tem coisas de decoração Porque aniversariante que eu vou hoje é uma mulher E eu adoro dar coisas de decoração pra mulher Porque eu acho que todo mundo gosta, sabe? De decorar a casa e ela adora Então eu vou comprar alguma coisa pra levar de presente, sabe? Eu adoro ler essas coisas Olha o tamanho da loja, gente Meu Deus Quero ver eu achar uma coisa pra dar pra ela, tá? Porque tem muita opção Já tô perdida Porque eu não sei nem por onde começar Talvez pensei em dar alguma coisa de mesa aposta Que eu acho que todas as mulheres gostam, né? Pelo menos a grande maioria E eu sei que ela adora essas coisas Então vou escolher alguma coisa de mesa aposta, talvez Ai, olha que legal essas coisas rosa Hum, flores também é uma boa, né? Ai, gente, que coisa mais linda Olha isso aqui, que coisa perfeita Cachorrinho Amei, tá? Chego em casa Detalhe, meu marido foi pra academia É, eu e a Morgana acabamos de chegar da academia E o almoço aqui em casa não é nada saudável hoje Vai ser o quê? Pastelada Gente, olha isso! Brasil! Pastel da dona Serina Não é porque minha mãe Mas o pastel dela é o melhor que existe Melhor do que qualquer feira que eu já fui Assim, feira de cidade O pastel dela ganha muito Não faz muita propaganda É, senão eu vou me dar a pasteleira É, não faz muita propaganda, né? A gente tá fazendo massa de pastel aqui em casa Tãozinho, já mamou? Não Não, não se esperou Só me espera pra mamãe, pra mamar Então a mamãe vai dar um tc gostoso A mamãe vai dar um tczão agora, então Quando eu saio, eu deixo sempre leite, né? Então eu deixei um estoque ali Caso eu me atrase e tal Tem o leitinho dele Mas ele esperou a mamãe Então eu vou dar o leitinho pra ele agora Agora eu vou tomar um banho Vou começar a me arrumar pra ele aniversário E vai ter toda a família lá E tem muita gente que ainda não viu o Tom, sabe? Poucas pessoas da nossa família viram Mas os mais próximos, mais os primos e tal Ainda não viram Então a gente vai mostrar ele Agora depois de três meses, né? Eles vão ver ele pela primeira vez Vão ver a reação E como que ele vai se comportar na festa da família Porque é a primeira vez que a gente tá saindo, né? Com ele pra uma festa, né? Então eu vou mostrar Então eu vou começar a me arrumar, né? Tomar um banho porque eu tô só em Aca Então bora lá Tô pronta Eu vou assim, tá? Coloquei uma blusinha básica, uma calma Só falta tirar o sapato Vou colocar um tênis E olha como é que tá meu bebezinho Pô, eu acho que tá frio com essa roupa, né? Pra mais tarde Vem pra ir lá na Mariana É, eu acho que tá frio Com certeza Tem que botar mais roupa quente É, você tá o gatinho Mas você tá muito frio Bota aquela branquinha peluda Qual? Aquela branquinha Peluda? Será que ainda serve, né? É, que fez uma grande lá Você vai de urso, filho Tá frio Você vai de urso polar Tá muito frio Você vai de urso polar É um lindo, né? Eu não sei se eu contei pra vocês Mas eu fui comprar o presente hoje Lá naquela loja de decoração E eu quebrei um vaso que tinha na loja E eu tive que pagar o presente E o vaso Se eu não faço coisa errada, né? Desastrada Não é comigo, né? R$80,00 Com o vaso Agora é 6h30 da tarde E como lá no aniversário O que que é comida lá, amor? Acho que é feijoada, né? Feijoada Feijoada, gente Ela vem feijoada de verdade A tradicionalzona, entendeu? Com muita carne de porco Carne de porco, joelho Tudo que tem, né? Pé de porco E como eu não posso comer carne vermelha Nem carne de porco, né? Carne de porco é muito pesada Eu já tô fazendo a minha janta Pra ir jantada pra lá, entendeu? Então eu fiz aqui, ó Franguinho E estou fazendo uma crepioca Gente, eu tô muito fit nisso Nossa Mas não é porque eu quero não, tá? É porque realmente Eu preciso comer Porque tudo que eu como, tal Passa pelo leite pro tom Então quando eu como carne vermelha Ele fica com muita cólica, sabe? Então por isso que eu não tô comendo Então sempre quando eu saio pra lugares e tal Que tem esse tipo de comida Eu como antes em casa Daí lá eu fico só conversando mesmo Olha que delícia que ficou Top, né? Eu vou comer lá Vou levar como marmita Porque o tom tá na hora do banho dele E daí ele começa a ficar todo manhozinho, sabe? Então a gente vai dar um banho nele agora Bora, amor? Bora Sabe que roupa eu vou colocar nele? Uma roupa de urso, gente Pra ir pra lá Porque daí a gente já coloca roupinha de pijama Ele mama E lá ele dorme, entendeu? Ele dorme até amanhã Do que a gente não dar banho Não participar da rotina todinha dele Daí ele vai ficar chatinho Então a gente já vai deixar ele dormindo lá mesmo, sabe? E eu acho que a gente vai ter que levar o carrinho, amor Esse carrinho aqui, ó Vou ter que levar pra dormir E o bom é que Tá friozinho lá fora Então a gente pode botar bastante roupa nele E quando a gente bota bastante roupa nele Normalmente ele dorme bem Tipo muito Muito, assim Tipo a noite toda Mostra a roupinha que a gente vai pôr nele Olha só Tá louco? Dá pra ir pra Antártica Fazer snowboard com essa roupa, olha isso? Olha só Tem pézinho Essa é pra neve, então Sabe da onde que é? Dá cheio Dá cheio Aham, comprei lá na cheio Mostrei até pra vocês aqui no vídeo do Enxoval A gente vai colocar ela porque é bem quentinha Vamos tomar banho? Eu adoro tomar banho com meu pai Trocamos de roupa Porque aquela lá não serviu Colocamos isso aqui De Panda Esse é um panda Eu tô com fome, mamãe Apura com isso Sete e meia da noite O mocinho vai sair de casa, ó Parece que vai pão norte Tô muito agasalhado Pronto pra ver a família, né filho? Gravar a reação da família Quem não viu ele, né Mas as pessoas não viram ele aí Vão ver ele hoje Vão pegar ele acordadinho Faz tempo que tá acordado Ele é 5 horas Agora é 7 horas Jesus, 2 horas e pouco 5 minutos Dormiu Dormiu O bonde se bota no carro Dorme, né Gente, olha a quantidade de carro Não dá pra ver, né Deve ter uns 10 carros na rua Aqui tem mais uns 6, 7 Olha quanto carro Sendo que assim Tem muita gente da família Que mora aqui nessa rua Então tipo, nem vende carro Porque aqui tem uma rua Que é só a família do William Entendeu? O pai, a mãe E os irmãos E tudo mora junto Então eles vieram a pé, né O restante é tudo carro De gente de fora, ó Amor, essa é a festa mais Badalada do Tom Mas ele tá dormindo Como é que ele vai reagir, né A primeira vez que a gente tá saindo Com ele é esse horário, gente Com muita gente Socorro Eles nem viram que a gente tá indo, né amor Boa noite Boa noite Boa noite E essa daqui é aniversário A gente toda maquiada Com um pratinho de feijão E com a mesa cheia de presente Vocês viram aqui A mulher mais ganhou foi flora Mas hoje tá perfeito Pra comer com o feijão, tá? Tem um bolo depois Tem bolo? Tem bolo Tem velhinhas no bolo? Tem velhinha Vai ter parabéns? Vai ter parabéns Ah, então tá É que eu tô gravando A primeira festa do Tom Só que o problema é que ele tá dormindo A primeira festa que ele não tá participando Ai, que pecado Nem pisca Nem pisca Querida, amor Eu adoro uma bagunça pra dormir Cadê quem? Então, aqui Cadê? Deixa eu ver Tu quer ver ele? Então, ó Mas ele tá dormindo Ele tá dormindo Ele é mais fofinho dormindo Ele é mais fofinho dormindo? E ele é parecido com quem? Comigo ou com o William? William Ai, eu vou te pegar Eu vou te pegar Claro que é a cara do pai, né Cara, é a cara do William É, tipo, muito parecido Não tem como dizer que Não, a mãe, assim, ó Eu não tô comendo feijão A mãe sofre Comelete, cara Carreguei nove meses Porque eu não posso comer feijão Ai, querendo te dar essa cara do pai? Tá, o quê? Graças Olha o bolo da Maria Gente, ela que fez, tá? Como é que tu fez isso? Na mão, assim? Caraca, ó Olha o bolo Você viu o bolo? E ela que fez, tá? Poxa O que caiu, o que caiu? Balses Balses A vela não foi ligada Cadê o... Ué Cadê o... Aê Volta, volta Primeira vez, tio Rubinho Vem do Tom Cara de quem? Meu Deus do céu Cara do William Ai, gente Pelo amor de Deus Todo mundo acha que é cara do William Ai, gente É a cara do William É a cara do William É a cara do Harry Mas já é lindão É O que aconteceu? Depois ele não sabe, né? Mas assim, agora é lindão, né? Lindão 10 horas da noite Tá dormindo A gente tá indo embora Gente, por esse ator Ah, e a gente tá caindo sono Eu tô olhando pra ele Eu tô achando o sono dele tão bom Eu queria tá dormindo igual a ele A gente vai pra casa Porque a gente tem que tomar banho Meu Deus E aí a gente vai dormir Mas ele tá festou Dormindo, né? Olha ali Tá apagado do sono Até largou chover Desde que a gente chegou Ele tá assim Aham